Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 18 mil fodásticos inscritos e estamos aumentando a família Nunes, beleza? Então já me segue no Instagram também, arrobaRafaNunes com SZ, mas principalmente dá aquela moral, dá aquela força aí. E mano, são mais de 1100 vídeos pra te curtir, tem 3 vídeos todos os dias, lembrando o reactzinho, sempre meio dia, de manhã uma gameplay, um vídeo diferente e de noite tem uma live, beleza? Então era isso, deixa muito like e se inscreve aí mano, pelo amor de Deus, dá aquela moral. Hoje a gente tá com o rap do Itador Yuji, Sukuna Jujutsu Kaisen, esse epitáculo do Sukuna, do TK Raps. Vamos esclarecer uma coisa aqui, ele relançou esta música, ele lançou acho que uma ou duas semanas atrás, e eu fiz o reactzinho, só que ele teve problema com o beat, mano, se eu não me engano, algum problema, ele não explicou muito bem, pelo menos eu não vi, né? Ele teve algum problema com direitos autorais do beat da música. No meu vídeo que eu fiz dele, eu não peguei nada, ninguém reivindicou direitos, ninguém pediu pra mim deletar o meu react, então ele continua lá no canal, tá? Só pra esclarecer vocês. Então eu acredito que ele fez um outro beat em cima da música, então a gente vai reagir, porque é uma nova música, totalmente diferente com outro beat, né? Então era isso, mano, TK, é nóis. Cara, tu é o cara, mano, não desiste nunca de fazer o que tu faz, que já alegra... Mano, é só rap foda bagar aí, né, famíl? Então, chega de ter ceda, então deixa o like, valeu, falouz, e bora pra tela de react. Vamos lá, famíl, deixa o like pro cara lá, e lembrando que o vídeo dele, do TK, vai tá na descrição. Beatzinho do Sidney, é nóis. Caraca, mano. Caraca, mano. Você é, eu, sei que vou vencer, é, seu poder no chocona que agora me tem mim. Agora é libertado, eu vou fazer um massacre, mulheres e crianças atrejando como fêmeas. Meu corpo é espolado, sofre a minha diversão, esse mundo, a cor é meu, sorriso é maldição. Eu sei que quero vencer, mas não vou me render, sou o receptáculo que corta a maldição. Eu sei que quero vencer, mas não vou me render, sei no que, por tudo, mas ele se libertou. Escreto o maldição, só tapa a mão da decadência, não quebro minhas somestras, essa é a minha essência. Caraca, mano. Deixa o like para mil. Wow! k Despedaçou Tão quebrado, tão quebrado Meu coração chucu na arrasou Lembro do sol é chuchu chuchu Eu achei que era forte pra poder escolher como ia morrer Mas desde uma maldição rank S Percebi que era fraco Contra ela nada eu pude passar Se a perua for libertar Com gosto eu inicio um novo treinamento Eles acham que eu morri Em uma luta interna contra o chucu Não vejo ressurgir Tipo um veneno Consome meu corpo, chucu na isla de feno Mas eu compreendo Finalmente sendo Meu maior inimigo mora no meu fechamento Você matou o meu amigo Então eu vou mostrar Que não dependo desse monstro Pra ser forte assim A forma da sua alma Eu também vou poder tocar Se isso é fudento Vai ser bem mais fácil sim Vejo Mas você corre meu corpo inteiro Nada que faça me deixa ileso Quando me sinto tão aprisionado O chucu na consome meu corpo inteiro Mas eu não quero que seja assim Uma luta até o final Pode destruir o veneno Eu preso o monte de susto Eu tava mudando em cadência Eu quebro minhas sonestas De fé é a minha essência Forteza do chute Eu vou ter o chute Pista o poder feito de Isla Toriyuchi Mas eu achei que sucesso era o meu melhor Sou um munico capaz de encontrar essa magia O chute Eu vou ter o chute Eu vou ter o chute Pista o poder feito de Isla Toriyuchi Caralho Deixa o like É nóis mano TK CG no beat Piscar É nóis Isla Toriyuchi Na arte gráfica TK na voz É nóis Caralho mano Que doideira família Que doideira Cara ficou totalmente diferente Daquele que deu problema Na moral Ficou Eu acho que ficou muito melhor assim Muito melhor mesmo Enfim Galera Espero que vocês tenham curtido Vamos voltar aqui Pela cheia Agora sim Galera Espero que vocês tenham curtido Porque o Mano TK Mandou demais Lembrando que O link desta música Pra vocês acessarem lá Deixarem o like Falar Vim pelo Rafa Nunes Sei lá mano Cara Comenta alguma coisa pro cara Deixa o like lá Se não é inscrito Vai se inscrever no canal do cara É o link na descrição aqui Beleza Enfim Mais uma vez eu peço Mano A gente tá chegando Aos 18 mil inscritos Dá aquele voto de confiança Se tu gosta de react Tem react sempre ao meio dia Aqui no canal Todo dia meio dia tem react Pode ter certeza Beleza E já comenta aqui um outro Pra gente trazer também né Porque eu levo muito em consideração A opinião de vocês mano Então era isso Se inscreve aí Tem mais de 1100 vídeos Pra vocês verem Então vocês não vão ficar sem conteúdo Com certeza não Então era isso Deixa muito o like Valeu Falou E fui Eu tô cheio de peixe